Quem é que vai seguir meus passos na rua? Sem dar a mão, brincar na hora errada sem ter culpa Pedir perdão A nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui no bairro Novo Bacamau Mas a Vigilância Sanitária está vacinando gatos e cães na cidade inteira e também nos povoados Uma equipe que faz um trabalho diariamente Levando a vacinação até mesmo às residências dos proprietários de cães e gatos O serviço é feito assim, como você vê neste momento Uma equipe vai até as residências e aí acontece a vacinação Para proteger aí o seu animalzinho E é muito importante você procurar a equipe da Vigilância Sanitária Para que o seu animal seja vacinado Deixa eu conversar aqui com um rapaz Como é o seu nome? Ari Osmar Ari Osmar Fala para a gente da importância desse trabalho que vocês fazem O nosso trabalho consiste em atender as pessoas que não puderam levar os animais na campanha de vacinação Por motivo que talvez estavam viajando Aí vai na secretaria, pede, deixa o endereço A gente vem na residência e vacina Visto que a raiva é uma doença que não tem cura A prevenção é o melhor remédio Por isso a gente faz esse trabalho nesse incentivo Proteger os animais Já tivemos, a secretaria acabou realizando aí o dia D Onde todos os proprietários de cães e de gatos tiveram que levar os seus animais Foi, teve o dia D Aí o pessoal não puderam levar porque estavam viajando Aí a gente comparece na residência para atender os pedidos Esse agora é o trabalho Como que as pessoas entram em contato com vocês? Eles ligam por telefone da Vigilância Sanitária ou vão pessoalmente na Secretaria de Saúde Faz o pedido Ari Osmar, aqui em Bacabal, no seu entendimento Ficou muita gente sem vacinar o seu cãozinho ou o seu gato? Ficou bastante gente que não levou os animais para vacinar Tem gente que tem a dificuldade de levar para o posto de vacinação Outros, como eu falei, estavam viajando, não puderam levar Mas a gente está pronto para atender, todos eles que ligaram A disponibilidade da secretaria é que todos os cães e gatos sejam vacinados Positivo, todos os cães e gatos têm que ser vacinados Porque a raiva é uma doença que não tem cura A vacina é a única prevenção Em que situação um gato ou cão pode ser acometido pela doença da raiva? A raiva se manifesta no animal até 10 dias depois que ele contrai o vírus da raiva Por exemplo, se ele te mordeu hoje, você vai observar ele 10 dias da água e de comer para ele Nesse prazo de 10 dias, se ele morrer, é porque ele está com vírus da raiva Já no ser humano, até um ano depois ela pode se manifestar E não tem cura também, viu? Há uma idade do cão e do gato para poder receber a vacina? Para a vacina da raiva é a partir dos 3 meses de idade Tanto faz, cão e gato Tanto faz, cão e gato Então se você tem o cãozinho, está dentro desse período, procure a secretaria Procure a secretaria de saúde, que a gente vai lá no seu endereço e vacina o seu animal de estimação Quem é que vai seguir meus passos na rua? Aqui nessa residência, por exemplo, a proprietária tem 5 gatos Ela não teve como levar para a vacinação do dia D Ela acionou a equipe da Secretaria de Vigilância Sanitária, que já está aqui na residência E neste momento, seus gatinhos estão sendo todos vacinados É uma questão muito importante, porque a gente sabe que a raiva é uma doença muito perigosa para as pessoas E a gente sabe que é difícil as pessoas importarem com a saúde do animal Ah, é só uma doença que afeta o bicho, mas afeta muito a gente Então eu acionei a Vigilância Sanitária, porque eu não tive chance de levar os meus gatos para vacinar Quando teve a campanha do dia D Então eu falei com eles, falei que tinha os meus gatinhos Porque é dificultoso, né, para a gente levar de um por um por um para levar para lá 5 gatos e tem uma também que teve 2 filhotes Aí eles já vieram aqui e já vacinaram todos eles Eu vi que você é muito amante de gato, né, você gosta, né? Gosto, gosto muito, ainda tenho ainda mais 4 lá em casa Porque eles sempre abandonam os bichinhos Como foi uns dias atrás, abandonaram 2 filhotinhas lá na minha casa E a gente conseguiu lar para uma e acabamos ficando com a outra A gente realmente é um verdadeiro amante de gato É importante, muito importante O país é muito importante que vacine os cães da gente Porque os cachorros mais ou menos ficam soltos na rua E se uma pessoa não corre muito perigo da doença, né, estando vacinado Isso aí é uma coisa muito importante que o nosso prefeito está fazendo aqui na nossa cidade Para amenizar, né, o trabalho também desses guerreiros Verdade, é isso